Bora, bora terminar os estudos e essa dica de hoje talvez seja, na verdade, não é nem uma dica, né? É você entender um princípio que está escondido, né? Que é estruturante, que organiza toda a prova do Enseja. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu filho, se inscreva, abençoado! Porque aqui você vai receber 100% de conteúdos, informações e motivação para você receber o seu diploma. E é você mesmo, o seu diploma do Ensino Médio. Bora lá, então? Bom, a prova do Enseja 2022 já está marcada, né? Se você não sabe ainda, ó, o chão de orelha é dia 28 de agosto. Bora lá, seu principal desafio está aqui. Eu vou mostrar a estrutura básica que todo mundo tem que saber antes de sentar lá na sua sala de aula no dia 28 e pegar a sua prova em mãos. Bom, poderia fazer com a prova física aqui, né? Por quê? Porque o desafio é esse. Assim que você sentar lá e receber a sua prova, você vai ter que marcar as alternativas certas e garantir sua aprovação. Vou fazer aqui no iPad para você enxergar com mais facilidade. Gente, prova na mão, existem três coisas básicas, né? Três marcações muito simples que você vai ter que fazer ao ler cada uma das questões da prova do Enseja. Certo? Bora lá, então? Vamos lá para a prática. Coloca aí na tela. Pegou sua prova na mão? Você vai estar nervoso. Então, calma, respira. Você tem tempo pra caramba, lembrando que você tem quatro horas de manhã e cinco horas da tarde para fazer a prova. Então, não vai ser o tempo que vai te prejudicar tanto assim. Óbvio que você não pode ficar viajando, olhando para a parede, esperando as respostas caírem do céu. Mas, no começo é normal que você fique nervoso. Respirou? Bora para a prova. Olhou para a prova? Você vai ter um desafio aqui, ó, que é o seguinte, tá? O que você vai ter que fazer? Pegar uma marcação aqui azul. Opa, maravilha, tá? Você vai sempre começar aqui pela questãozinha 1, beleza? Professor, tem algum esquema de começar de trás para frente? Não. A prova começa lendo as questões pela sequência, tá? Então, você começa sempre aqui pelo enunciado, tá? Essa partezinha que fica entre o texto e as alternativas. Leu o enunciado, olhou para o texto, que nesse caso aqui, tá? É uma imagem, né? A gente pode falar que é uma interpretação, é uma figura, é uma charge. Veio para as alternativas, você vai ter que tomar uma... Fazer uma escolha, tomar uma decisão. Que decisão é essa? Essa é uma questão que você tem que focar de verdade. Vale a pena você reler ela, se concentrar para garantir o seu acerto ou não? Ou essa é uma questão difícil? Que não adianta você ficar insistindo, né? Em tentar o acerto, porque ela é uma questão que a gente chama de conteúdo, decoreba. Então, existem três marcações. Eu vou te ensinar as duas mais fáceis e no final eu vou te ensinar a terceira marcação. As duas mais fáceis são... Leu a questão, viu que é uma questão fácil? O que você vai fazer? Você vai marcar essa questão como uma questão verde. Quando você marcar que é uma questão verde, por que é importante? Porque essa questão, você vai lembrar desse meu vídeo e vai saber que essa questão vale muito. Mas vale muito. Mas a nota dela é muito alta. Então, essa questão vale muita nota. Essa é uma questão verde. Viu que é uma questão verde? Marque e se concentre. De verdade, leia com todas as forças. Essa você pode ler uma, duas, três vezes para você garantir o seu acerto. Maravilha! Foi para outra questão. Leu aqui o enunciado. Olha o textinho chato. Olha o tamanho do texto. Ai, 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 ai. Haja técnica para ler isso aqui. Leu o texto. Foi grifando as partes mais importantes do texto, para não precisar reler duas, três vezes. Foi para as alternativas. Entendeu que essa é uma questão vermelha. Opa, deixa eu marcar certinho aqui, ó. Com a outra canetinha aqui para ficar igual. Maravilha aqui, ó. Vermelha. O que é uma questão vermelha? É uma questão difícil. Que vai envolver decoreba. Que vai envolver você já ter tido uma aula. Ter levado já de casa muita informação para responder essa questão. Se é uma questão que envolve decoreba, você não resolve ela só com interpretação. É uma questão vermelha. Se é uma questão vermelha, é uma questão difícil. Isso quer dizer que ela não vale muita nota. Aliás, ela vale pouca. Pouca. Em alguns casos, pouquíssima nota. Então, o que você vai fazer a partir desse princípio, desse entendimento? Não vai gastar tempo com essa questão e nem vai ficar chateado de não acertar essa questão. O que você vai fazer na prática? Vai ler automaticamente aqui as alternativas. Tranquilo. Não vai ficar tentando achar ovo em pelo. Vai marcar uma que você acha razoável e vai para frente, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer ao ler uma questão é isso. Agora vamos para a terceira marcação. Para você classificar a prova de verdade. Na melhor forma possível. Mesma regra. Leu aqui, ó. Leu o enunciado. Foi para o texto. Leu as alternativas. Entendeu que essa é uma questão que você até sabe o rumo. Você só conseguiu eliminar aqui, ó. Uma das alternativas. Você ficou entre três. Entre três, a sua chance de acerto é 33%. Essa é uma questão que você vai classificar como, olha só, aqui, ó. Amarela. Professor, como que eu sei que é uma questão amarela? É uma questão que normalmente você elimina uma alternativa só. Uma das alternativas você sabe, na verdade, que não é. E você fica entre três. Professor, como que eu sei que é uma questão vermelha? Normalmente uma questão vermelha, meu filho, você não consegue eliminar nenhuma alternativa. Você fala, cara, tanto faz. Pode ser A, pode ser AB, pode ser AC, pode ser AD. Essa é uma questão difícil que você, muitas vezes, não sabe nem o rumo da conversa. Então, não vai ficar patinando nessa questão. Marque a que você achar mais razoável, tiver com a carinha melhor ali e vai para frente. Professor, como que eu vou ter certeza que essa é uma questão verde? Normalmente, em uma questão verde, o que acontece? Você acaba eliminando duas alternativas. Então, você vem aqui, ó, e você... Opa! Você vem aqui e você sabe que não é a alternativa A, que ela está errada. E você também sabe que não é a alternativa C. Então, você fica entre duas. Quando você fica entre duas, você fica naquele númerozinho que eu chamo de número mágico, que é os 50% de margem de acerto. Porque você ficou entre duas alternativas só. As super verdes são aquelas que você elimina três alternativas. E aí só fica realmente com a alternativa correta. Então, você não tem nenhuma dúvida que a alternativa certa é a que sobrou. Então, aí você vem aqui e você marca. Mas, em algumas verdes também, acontece de você ficar entre duas, que nós chamamos daí, né, do número mágico dos 50% de margem de acerto. E aí você sabe que essa é uma questão verde. Vale você ler de novo. Vale você prestar atenção em um termo, para você conseguir achar um detalhezinho ali e aumentar as suas chances de acerto. Falar da prova do Enseja, né, você precisa entender isso. Ao ler uma questão, você precisa classificar. Essa é uma questão, essa é uma questão verde? Então, você tem que marcar lá. Essa é uma questão verde? Essa é uma questão, opa! Essa é uma questão amarela? Amarela, tá? Ou essa é uma questão vermelha? Vermelha, entendeu? Essa, essas vão ser as suas três marcações. Eu já te dei até os números aí, para quando você estiver vendo as alternativas, para você ter mais, de forma objetiva, né? Se você está com uma questão verde, só sobrou duas alternativas, você já foi direto. Uma questão amarela, que você ficou entre três. E uma questão vermelha, normalmente você não consegue eliminar nenhuma. Você, de verdade, pode marcar qualquer uma, que para você tanto faz. Passar no Enseja, vem aqui para mim. Se trata muito mais de você não errar as questões fáceis, que nós chamamos de questões básicas, do que querer saber todos os conteúdos e acertar todas as questões, né? Muitas vezes querendo demonstrar o seu nível de conhecimento mais elevado e focando nas questões vermelhas e, em alguns casos, deixando escapar as questões mais fáceis, as questões verdes, por falta de atenção. Bora lá, se você entendeu isso de verdade, para mim, você está muito mais próximo da sua aprovação. Bora colar aqui no canal. Bora se inscrever nesse canal, meu filho. Não é inscrito? Pega o seu dedinho aí, ó. Se inscreva, porque esse é o canal sempre sendo dedicado a ajudar você, você mesmo aí, a terminar os seus estudos. Já sabia que a prova funcionava assim ou não? Já tinha entendido esse princípio, tá? Isso tem até um nome. Isso chama princípio da coerência, tá? Não adianta eu acertar uma questão super difícil se eu errar uma fácil. Então, o mais importante no Enseja é você acertar o grupo, né? O grupo das questões mais fáceis, mais básicas. E existem, sim, algumas técnicas para você identificar essas questões que valem mais nota. Bora deixar seu comentário, bora deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!